Boa noite, senhoras e senhores. Nesta noite será apresentada a história de uma pessoa que poderia ser eu, você ou qualquer outra pessoa. Vamos compartilhar o pouco da história de uma mulher chamada Ana. Ficaremos felizes por contribuir com a experiência de vida dela. Onde nada lhe faltou e conseguiu dar os bons conselhos dos caminhos espirituais. Pois bem, Ana é uma jovem adulta, pouco devolta de religiões. Porém, desde a infância sente três situações e nunca entendeu. Até o dia em que foi chegado o momento de assumir algumas responsabilidades. Tudo começa em uma manhã de domingo, quando Ana está em casa sentada no sofá. Assistindo o programa, eu sempre assisto quando eu estou chamando. Preciso bater. Com o preço para a sua vida só, você tem que ganhar esse carro, claro. Ele falou depois, ele falou, ele falou, ele falou, ele falou, ele falou. Ele falou, ele falou, ele falou, ele falou, ele falou. Ele falou, 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 Gonçalo de Bruno. Às vezes, a sua liderança é a unha que diz a ideia de haver perdido o próprio mundo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece se renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos aboronará. Fazer silêncio e não te deixes. Alegra-te e espera o que o céu te socorrerá. Por meus que desconheces, Deus permanece agindo. Espírita Núria, mestre do Cisco Canto Xavier. Que texto lindo. Nunca vi texto tão bonito. É muito, meu? Eu nunca ouvi falar. Preciso ir até ser uma espírita para fazer um pouco melhor. Ana nunca imaginou que uma pequena mensagem pudesse chegar ao bom, que mexeu tanto consigo e trouxe um sentimento tão bom. No dia seguinte, a ansiedade era o sentimento de Ana, como alguém que desforme um tesouro muito valioso. Estava com um brilho diferente, como se um anjo estivesse próximo dela. Quando o ponteiro do relógio marcou a hora prevista, estava no rodapé da mensagem. Mas que, alta e animada, Ana foi registrar o centro. Chegando em seu destino, foi muito bem recepcionada e a partir da sua trabalhadora, na casa. E demonstraram carinho e sentimentos de fraternidade. Todos aqueles que tinham chegado. O trabalhador fez a gentileza de formato, teve um trabalho que naquela noite seria o estudo sobre o livro dos médicos. E o palestrante daquela noite seria o irmão João, que estava bastante inspirado naquela noite. E então, que a paz do Senhor Jesus Cristo se julgou conosco. Hoje, agora, sempre. Seja. Boa noite. Gostei muito de ter a sua palestra, disse que eu tenho. Obrigado. Devo que você, damos uma companhia do dia. É, só eu mesmo. Bem, sou um pouco nova aqui, mas logo quando cheguei, que o cartaz ali na frente foram os horários e alguns trabalhos. Será que eu poderia participar de algum? Ah, nesse caso, seja muito bem-vinda. Naquele cartaz ali, tem todos os trabalhos que a gente realiza aqui nessa casa. Trata-se de tudo da prática, do escritivo, do que nós aprendemos. Então, fique à vontade. Você está mais de convidada para assistir as novas reuniões e também para ser uma trabalhadora de nossa casa. Já sim. Tão rápido que eu não preciso passar por algum tipo de teste. Não, não precisa não. tudo o que você precisa é a vontade de fazer o mesmo. E vejo que isso você tem de sobra. Então, seja muito bem-vindo à nossa casa. E então, a partir daí, Ana dedicou-se a conhecer o escritivo. Sempre estudava e assistia a palestra. Também se dedicava ao trabalho da casa. Fazia faxina no centro, campanhas no domingo de manhã. Servia aos convidados do ocultencial. Estava em espécie dos idosos, levando palavras de favor. Atendia toda oportunidade do cirúrgico. Seria palestria. visitar ex-reação. Vista o porco. Fixa o porco. Bicha 2 Bicha 3 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 Bicha 4 Bicha 3 Bicha 4 Bicha 3 Bicha 3 Bicha 3 Bicha 4 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 Bicha 4